Hum, hoje é dia de matar a saudade de uma turma super divertida. Chaves, Chapolin, Puxa dos 71, Professor Girafales, entre outros grandes personagens que fizeram parte da nossa história, da história da América Latina e, por que não, da história do mundo. Hoje é o dia de saber quem foram os atores dos seriados Chaves e Chapolin, que, infelizmente, já partiram. Então, curte, comenta, compartilha. É com saudade que a gente faz esse plato social de hoje. Gente, olha só, hoje a gente vai matar um pouco da saudade de Chaves e Chapolin. A gente sabe que não está podendo ser exibido em vários países do mundo, como aqui no Brasil. E, olha, a gente foi pesquisar e trazer para vocês, infelizmente, informações de quem foram os atores. Aqueles que interpretaram os seriados Chaves e Chapolin, que, infelizmente, já não estão conosco. Por que eles morreram? Quando? Quanto tempo eles viveram? E alegraram nossos corações. Então, se você é amante de Chaves e Chapolin, deixa logo sua curtida para que outras pessoas também possam matar essa saudade. Vamos lá, vamos lá relembrar um pouco de Chaves e Chapolin e sua turma. Vamos lá, vamos começar com uma participação especial. Abraham Stavans era dono de um parque de diversões e também cliente do restaurante da Dona Florinda. Pois é, ele começou logo no início, quando o seriado Chaves ainda estava engatinhando na década de 70. Depois, quando teve modificações no final da década de 70, ele virou, se tornou um cliente do restaurante da Dona Florinda. O ator faleceu em 2019, aos 86 anos. Ele era um ator super requisitado lá no México, mas encantou mesmo a criançada, foi no seriado Chaves e, claro, o Chapolin. E agora, será que você reconhece essa linda senhora? Pois é, ela é a Angelines Fernandes, que viveu a Dona Cloutilde ou, para alguns, a Bruxa do 71. Pois é, ela era considerada uma das mulheres mais lindas do México. Dá para ver nessa foto. E, no seriado Chaves, ela viveu a Bruxa do 71. A atriz faleceu vítima de câncer em 1994, faz muito tempo, aos 71 anos. Ela não só participou do seriado Chaves, como ela também participou de algumas novelas mexicanas e também do teatro mexicano. Ela era espanhola. Vamos a outra participação especial, dessa vez do ator Germán Robles. Como assim? Ele era o Seu Madroga. Seu Madroga? Era o primo do Seu Madruga. Ramon Valdez teve que se afastar durante um tempo das gravações desse seriado. E aí, o Germán foi convidado para participar. O ator faleceu em 2015, aos 86 anos, com problemas pulmonares. Ele também fez algumas novelas mexicanas e era considerado um ótimo ator, humorista, lá no México. Bom, será que você lembra do Seu Madroga? Me conta aí um trecho sobre essa história. Eu juro que eu não lembrava ou não sabia. Vamos lá. Segue mais. Vamos lembrar do Horácio Gomes Bolanhos, que era o Godines. Na vida real, o Horácio era irmão do Roberto Bolanhos. Ele também era o produtor do seriado Chave, do seriado Chapolin, e vendia o programa para o mundo inteiro, para toda a América Latina. O ator faleceu jovem, 69 anos, em 1999. Bom, pouca gente sabe, mas eles eram irmãos muito queridos e praticamente trabalharam juntos até o final de suas vidas. Que união bacana. Quantas pessoas essa dupla, esses irmãos fizeram sorrir, não só no México, não só no Brasil, como em toda a América Latina e no mundo. Outra participação era do José Luiz Fernandes. Muita gente lembra, porque ele chegou a assustar muita gente. Era o homem da roupa velha. Lembra? Do Chaves, da Chiquinha, todo mundo querendo correr desse rapaz e também querendo afastá-lo da vila. Pois é, o ator infelizmente faleceu em 1996, aos 70 anos. Ele também foi o bandido mata fácil, tá lembrado? No seriado Chapolin e também um vampiro. Era de assustar, sim ou não. Olha aí, tá lembrado? Do Chaves tentando ameaçar o homem da roupa velha? E você, tem medo dele também? Outra participação, também por ausência de saúde, foi de Maria Luíza Alcalá. Ela viveu a Malixa, que era uma espécie de prima da Chiquinha. A Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, teve que se ausentar quando ficou grávida. E aí, a Maria Luíza fez essa participação no seriado Chaves. Ela faleceu aos 72 anos, em 2016, de causas naturais. Já não tinha aquele cabelo tão ruivinho. Que pena que a atriz fez mais novelas e pouco voltou ao seriado Chaves. Não conheci nenhuma participação dela no seriado Chapolin. Tinha também ela, a Glória, aquela mulher tão desejada pelo seu Madruga, que causava tanto ciúme na Dona Clotilde. Olivia Garcia Leiva foi uma das intérpretes da Glória, a tia da Pathy. Bom, vamos lá. A atriz faleceu aos 72 anos, em 2019, vítima de câncer. Infelizmente, quase todos os participantes do seriado Chaves morreram vítimas dessa doença. E ela era considerada uma das mulheres mais lindas que já passaram pelo seriado Chaves. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era a mulher mais linda desse seriado? Se era a mais linda, eu não sei. Mas o homem, um tanto quanto diferente, era o Ramon Valdez, que era o seu Madruga. Ele, na verdade, fez vários papéis. Era muito amigo do Roberto Bolanhos. Mas, infelizmente, foi um dos primeiros grandes atores desse seriado a partir. Partiu jovem aos 64 anos, em 1988. Bom, ele viveu tripa seca, viveu o seu mundinho. E alegrou muita gente, principalmente no México, antes do seriado Chaves e depois do seriado Chaves. Era considerado um grande ídolo mexicano. E também, por que não, do mundo inteiro. Eu sou fã do Ramon Valdez. Vamos lá. O Raul Chato Padilha era o seu Jaiminho. Muita gente está lembrada da cidade de Tangamandápio. Pois é. O ator chegou a fazer tanto sucesso que hoje, na cidade mexicana de Tangamandápio, ele tem uma estátua. O ator faleceu aos 75 anos, em 1994. Pois é, ele vivia cheio de fatiga, pedindo para o Chaves, para a Chiquinha, entregarem as cartas na vila e também no restaurante da dona Florinda. Quanta saudade de Jaiminho. Eu, você, poderíamos levar as cartas para ele. Sim ou não? Ou a gente também tem fadiga. O Roberto Gomes Bolanho, era o Chaves, era o Chapolin, era vários personagens dessa turma. Ele foi o cara que teve a ideia de encantar não só o México, como o mundo inteiro, com seus inúmeros personagens. Roberto faleceu em 2014. Muita gente lembra. A TV brasileira mostrou seu velório. Muita gente triste. Uma verdadeira comoção mundial. Ele faleceu aos 85 anos de causas naturais. E muita gente vai lembrar. Que pena que o seriado não está sendo exibido nem no Brasil, nem no México. Que pena, quanta saudade do Roberto Bolanho. Para encerrar, o Rubem Aguirre, que era o professor Gilafales e um dos primeiros amigos do Roberto Bolanho, que seguiu do início até o final da série. O ator faleceu aos 82 anos em 2016, vítima da pneumonia. Pois é, o professor Gilafales, o Chaves, a Chiquinha, o Seu Madruga, o Jaiminho, muita gente deixou muita saudade. Mas eu quero fazer uma pergunta. Qual o seu personagem favorito da turma do Chaves? Era o professor Gilafales? Era a Chiquinha? Era o Kiko? Era o Seu Madruga? E aí? Dá aquela força para o canal. Curte, não esquece. Se inscreve se você quer saber outras histórias sobre o Chaves e também sobre a história da TV brasileira e mundial. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social. Tchau, tchau.